Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como vocês ganharem tokens Corendal. Beleza? Tudo isso logo após a vinheta. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo ao seu canal Nason Cripto, canal voltado para drops e criptomoedas. Você tem a oportunidade nesse vídeo de ganhar tokens Corendal, beleza? E antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, ative as notificações. Temos link no Telegram aqui pra você estar conseguindo pegar todas as informações antecipadas, tá? Tipo, o airdrop da Amaze Wallet. Todos os passos que eu botei primeiro no Telegram antes de jogar no vídeo, beleza? E você sendo novo aqui no canal, se inscreva e ative as notificações. Deixe um comentário se ficou alguma dúvida, beleza? Vamos pro vídeo. Antes de mais nada, o Stoken Score já foi lançado, tá? E você não consegue mais minerar, ok? Com isso em mente, a gente vai colher aqui. Se você ainda não baixou o aplicativo, tá? Você aperta no link da descrição aqui. Você vai baixar o aplicativo Satoshi. Aí quando você ver aqui, ó, você vai coletar aqui os seus tokens, tá? Você pode vir aqui, ó, em carteira. Tá aqui todos os seus ativos, beleza? Todos aqui os seus ativos. Eu não cheguei a minerar o token Core, beleza? E eu vou te mostrar aqui aonde o token Core já é listado. A gente tá aqui no CoinMarketCap. A gente vai botar aqui o Core. Aqui tá o token Core. Beleza? Atualmente tá custando 2 dólares. Tá? A gente vai ver aqui o mercado dele. Então, o token Core tá na SuperX. O valor baixo, claro, tá na OKX. Bybit. Tá também na Huobi. Tá? Tá na BitMart. Na MXC. E assim sucessivamente, várias corretoras aqui. Então você pode tá ganhando aqui. Token Score, beleza? A gente vai voltar aqui pra dentro do aplicativo. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai aqui em GiveRay. Só lembrando que você vai fazer todo o passo a passo que é se inscrever no aplicativo, tá? Aqui, ó. Pra você tá participando dessa roleta aqui, podemos dizer assim, desse número da sorte. É um GiveRay, né? Na verdade. Escolha letras da sorte seguintes para votar. Ou seja, você vai... Eu não tenho nenhum aqui, tá? Mas os seus números de voto aqui vai ser de acordo com pessoas que forem cadastrar no seu link. Beleza? Cara, caso você aí queira ganhar tokens Core, tá? Dá uma... Mostra aqui pra vocês quantos que vocês podem tá ganhando aqui nesse sorteio. Você pode tá ganhando aqui, ó. É, 433 tokens. Core, ó. Acredito que é isso. Deixa eu salvar aqui. Se é isso. A gente vai botar em dólar, né? Que é o melhor. Ele disse que é 433. É isso mesmo. 433 tokens Core. Beleza? É uma boa grana, tá? Seria 800 e... Vamos ver em reais quanto é que isso aqui dá. Em reais. BRS. BRS. 433 tokens da 4.674, beleza? Então você vai contar o que aqui? Primeiro com a sorte, beleza? Você vai escolher aqui a partir do momento que a pessoa vai se registrar, tá? Você vai escolher um desses... Um desses... Dessas letras aqui pra votar. A letra P, a letra O ou a letra W, beleza? E toda semana... Tá? Toda semana aqui... Vão ter pessoas... Que vão ser sorteadas. Beleza? Teve gente aqui que ganhou 3. Várias pessoas ganham aqui 3 Core. Beleza? Ó. 5 pessoas... Podem ganhar... 443 tokens. 40... 30 pessoas podem ganhar 42 tokens. Vamos ver quanto é que dá aqui 42 tokens. 42 tokens. Dá mais ou menos aí 100 e pouco, né? Dá... 453 reais. Dá mais ou menos aí... Uns 90 dólares, né? Só ver, né? STT. O que você vai estar vindo aqui? Fazendo aqui... 85 dólares. Um bom valor. Você vai estar aqui... Toda semana vai ter... Um sorteio. E você pode escolher aqui... A partir do momento que você tiver... Números de voto... Você pode escolher aqui, ó. T, O ou W. Beleza? Você vai digitar um número aqui. Eu acho que não vai dar certo o meu, né? Mas eu vou digitar aqui. Eu acho que eu não tenho voto. Não dá. O meu não dá. Eu posso escolher W. Ou eu posso escolher O. Ou eu posso escolher... Assim que você for indicando pra galera, né? Você vai ganhando aqui. Ou você aperta no W. E confirma caso seja o número que você quer. A letra aqui, ó. Também. Caso seja a letra que você quer. O O. Ou aqui do P. Caso seja a letra que você quer. E cada semana você vai... Conseguir aí. Ser sorteado ou não. Né? Ele diz que... Várias pessoas aqui... Podem ganhar 3 tokens, né? Como 888 pessoas podem ganhar 3 tokens. Mas... A gente vai focar nesse 42. Ou no 433. Eu acredito que o mais real mesmo aqui... É o 42 tokens. Entendeu, galera? Então você pode estar aqui, ó. Vindo aqui nesse app que tá coletando todos os dias. Tá? E receber aqui. Porque futuramente esses tokens aqui do Testnet vai te dar... A oportunidade de você ganhar outros airdrops. Entendeu? Inclusive esse. Participar desses... GiveRae aqui. E você vir aqui, ó. E participar aqui dos GiveRae. Beleza? Tem aqui as regras. Ó. Você pode vir aqui nas regras, ó. E dar uma lida. Beleza? Pra você ficar tudo dentro. Tudo informado. Beleza? A gente vai nessa última aqui, ó. Cada vez que recrutar um companheiro... Você obtém 100 votos. O número de votos disponíveis desta semana. Ou seja, o número de votos de companheiros recrutados na semana passada. Você termina diariamente a votação. 8h45. E às 9h anuncia a lista de vencedores. E às 9h15 retorna o número de votos para iniciar o novo turno de votação. Quanto mais votos, maior só quanto está a sua probabilidade no ganho do sorteio. Grande oferta diária. Então, galera. É diário aqui, tá? É diário. Você recruta, então... Ou seja, a cada 24h... Esse aqui... Ele, vamos dizer assim... Ele conta novamente. Beleza? Então, só recatulando. A cada 24h você vai vir aqui. Ou seja, a cada um dia. Tá? Você vai vir aqui. Pra ver se você ganhou ou se você não ganhou. Beleza? Então, esse foi o vídeo. Aqui você pode estar ganhando aí até 433 tokens score. Ou também você pode estar ganhando 42 tokens score. Beleza? Então, boa sorte pra todo mundo aí. Indique bastante, tá? Se você gostou do vídeo e você não tem conta aqui, clique no link da descrição aqui. Não esqueça de seguir o vídeo. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Beleza? E... Falou! E... 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 E...